Estamos em Miami, edifício Paraíso Bay, em Edwater, e o apartamento que vocês vão conhecer tem 152 metros quadrados, fica em um edifício de 53 andares e o lazer aqui é demais! Então, go, go, go! Vem! O elevador é privativo e você já chega no seu hall, esse hall você pode fechar, incorporar ele ao apartamento, e essa porta de serviço você pode isolar, porque você tem essa possibilidade, você não precisa dar acesso a nenhuma outra pessoa, e chegamos ao apartamento com uma porta em tamanho maior que as demais, essa porta também é interessante, já fechei aberta para facilitar, A gente tem aqui uma porta grande normal e tem a opção de torná-la ainda maior, abrindo esta outra parte, então você passa com várias dentes. Na chegada, a gente atenta o espaço, que seria uma pequena ante-sala, e bem ao lado da entrada, a gente tem o lavabo. Vamos ver a alto, os pisos são muito claros, o porcelanato claro. A maior parte dos apartamentos aqui já vem montado, aí a gente chega nesse, que é o índio principal, onde a gente já tem fogão, cooktop, armários instalados, luminária, e esse aqui reservado é o refrigerador, então ele fica escondido, como ele está no living, a gente não tem ele escondido aqui, aqui a gente tem o forno e a pia, e a pia vem com o triturador. Outro detalhe interessante é que o ar-condicionado fica ligado 100% do tempo, você viaja com esse apartamento que está vazio, e o ar-condicionado fica ligado constantemente, então nunca ele é desligado, está bem fresquinho aqui. Aqui já falando de alguns aménitos desse apartamento, não sei se dá para ver direito, a gente não vai conseguir ir até lá, mas esses dois edifícios, esse e esse que eu estou filmando, dividem toda a parte de lazer. Lá é uma sala de spinning, e ali ao lado, uma outra sala de ginástica também. Bem, aqui a gente tem uma varanda grande, esse apartamento tem 152 metros quadrados, aproximadamente, isso aqui é a porta que divide a sala da suíte master, que a gente vai conhecer depois, vamos deixá-la por último. Essa varanda, os vidros são preparados para furacão, Aqui a gente tem uma varanda bem gostosa, que a gente consegue ver melhor, e essa parte do lazer que é com o lado de ar, e a gente tem uma pequena ponte, e a gente vê que tem uma construção do entorno, e aqui ao fundo, são as quadras de tênis que fazem parte do local preto, esses dois edifícios, eles são independentes, eles só dividem o lazer, essa é a piscina, e dá uma olhada, lá no fundo, aqui, é o oceano, é o mar. A gente está com as árvores hoje, cobrindo parte da vista, mas isso não vai mudar, sem que essas árvores crescerem, a gente vai passar a ter vista, uma vista muito mais aberta. Ali, o que a gente está vendo aqui no fundo, é um restaurante, que não faz parte, mas você pode usar, e ele é bem gostoso, eu já estive lá. Aqui tem uma varanda ampla, dá para montar um ou dois ambientes, uma mesa aqui fora, tem que ser alguma coisa que você possa levar para dentro, no caso de furacão, porque aqui a gente sabe que, no caso de furacão, um ou dois ambientes, tem que ser uma espenda, uma espécie interna do apartamento. Aqui, umas vizinhas, vamos recordizar, um maute, e o lazer desse prédio é incrível, vou ver tudo o que nós podemos mostrar para vocês, para vocês conhecerem. Ele é muito claro, olha a iluminação da cozinha que eu falei, E aqui, uma visão geral desse livro. E agora, a gente vai seguir para os dormitórios, os preços X. A gente vai conhecer a primeira delas. A gente tem uma janela bem ampla até o teto. E você vê que não tem veneziana. Aqui a gente abre essa janela de cima. É possível abri-la, mas aqui ninguém abre. Normalmente, ninguém abre e a gente tem um blackout que corre no trilho para dar muita escuridão aos moradores, mesmo sem você ter veneziana. E esse é o closet dessa suíte. Aqui. Todos com pia branca. Chogueiro também. Bom, a gente tem espelho até o teto, em cima da bancada. Você percebe que já vem a pé com os toalheiros. Quando você faz a venda, essa venda é feita com todos os itens que a pessoa está vendendo. Então, é exatamente assim que ele é vendido. Na passagem, a gente tem aqui a parte da área de serviço. Então, máquina de lavar e máquina de secar. A maior parte das pessoas realmente lava e seca tudo nessas máquinas e elas funcionam bem, muito bem. Essa, a gente começa a segunda suíte, mesmo tipo de montagem, espelho até o teto, box, janelão, mas que não abre aqui no banheiro. E agora, a parte da suíte. Essa também é uma suíte muito boa. Então, a gente tem um closet grande, box em closet, na verdade, dá para entrar aqui dentro do closet. e uma varanda para a parte de trás do apartamento que dá de frente para um dos outros edifícios. São quatro do mesmo grupo, porém, com administrações completamente independentes. Agora, a gente volta. Isso aqui é uma salinha, pode ser uma sala de TV, uma sala de frente, você pode montar até uma pequena academia, coloca uma porta, isolando aqui esse espaço, tá? Pode ser um quarto também, um quarto dormitório. E agora, a suíte master. Porta de correr, ela sai diretamente do living. Ela é belíssima. A gente tem o banheiro integrado. Essa tem um bom tamanho. Essa varanda que vocês estão vendo é a mesma varanda que nós tivemos, que eu já mostrei lá da sala. Aqui a gente tem uma banheira, independente do chuveiro. A parte do vaso é separada. São duas pias. Também tem um espelho em cima da pia como um todo. E esse é o closet do apartamento. Dá pra ver que o apartamento vem muito bem montado. E aqui tem esse ar de Miami. A gente vê o mar lá ao fundo, a piscina com esses coqueiros. Você tem a sensação que você efetivamente está de férias, mesmo que você esteja morando por aqui. Olha que delícia esse ar de Miami. E agora vamos ver o que a gente consegue mostrar lá embaixo do lazer do edifício, porque ele é diferenciado e fiquei apaixonada pelo lazer. Agora o lazer. A gente tem uma mesa de bilhar. Olha que lindo esse espaço. Na verdade duas, um lounge. E aqui a gente tem um boliche. E você não paga nada. Você simplesmente reserva. Pode convidar os seus amigos. Olha que espaço delicioso. E aqui a gente tem um bar. Isso a gente não está no perco. A gente está num espaço intermediário. Um lugar intermediário. E não acabou. Aqui a gente ainda tem pingue-pongue. Jogos de bolinha. Jogos eletrônicos. Próxima área de lazer. A gente tem mais um bar. Aqui você também pode usar essa área. Aqui você paga uma taxa de limpeza. E aqui a parte externa. Sina. Lá no fundo. O mar. E aqui é uma parte de churrasqueira. Que você também pode alugar. E a gente não vai poder ir até lá fora. Mas já conferindo um pouquinho das imagens. O visual lindo do apartamento. Próximo item de lazer. É a academia. Olha que espetáculo. A academia é muito, muito linda. E dá vista pro jardim. Essa é a entrada. Com acesso à piscina principal. Mais um item de lazer. Paredes escaladas. Olha isso. A gente está em cima do mar. A gente tem uma vista surpreendente. Maravilhosa. Aqui a vista da piscina. E aqui a área do churrasco. Aquilo que vocês já viram lá de cima. Aqui você tem a opção de reservar. Você paga uma taxa de limpeza. E você tem vários ali. A ponte. E ali você tem vários ambientes. Agora um espaço de lazer bem diferente. São vinhos. Você pode reservar esse espaço. E fazer a festa pros seus amigos. Você reserva aqui um espaço pros seus vinhos. E faz a degustação pro último momento com os vinhos. Um espaço bem diferenciado. Design contemporâneo. Sensacional. Quando a gente acha que terminou ainda tem mais. Esse é o Business Center. Você pode chegar. Ligar o seu computador. Trabalhar. Receber algumas pessoas aqui. Esse espaço não há custo. E essa porta é um espaço pra conference room. Que você pode reservar. Uma reunião maior. E aí sim. Você tem um custo adicional. Espaço kids. Sempre com muito vidro. E aqui pros teenagers. Uma resenha mais alta. TV. Uma sala de shows e brinquedos. O que tal o apagamento de hoje? É ou não é? Uma opção. Um prazer incrível e maravilhoso. Se você tem interesse. Nessa ou com outras opções aqui no Miami. Nossos contatos na WhatsApp abaixo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Aproveita. Já se inscreve. Ativando as notificações. Você sempre avisado. A cada novo vídeo. E sobe por aqui. Adorei que você nos acompanhou. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho